Já ouviu falar de visagismo de unhas? Olha, eu já. E essa aqui, essa rasa. Ela é fera. Vai lá que eu sou que você vai apresentar. Fera, maravilhosa. Bom, vou falar agora com a minha amiga maravilhosa Jennifer Leão, que é manicure, especialista em unhas, visagismo. Agora, eu já tinha feito visagismo em cabelo, visagismo em penteados. Agora, tudo bem, Jennifer? Bem-vinda. E você é a Cris. Bem-vinda, Cris. Tudo bem com você? O que é o visagismo de unhas? O visagismo é o estudo que a gente faz das mãos para descobrir o formato ideal, a cor ideal, o tom de pele dela. Nossa. Para a gente saber um pouquinho o que é melhor, né? O mais ideal. Porque as pessoas têm muito ouvido do visagismo de cortes, o visagismo de uma cor para acertar uma cor exata, um corte exato, uma maquiagem, tudo isso entra o visagismo. Agora, de unhas, te confesso que é a primeira vez que eu ouvi falar. É a mesma coisa. É que tem gente que não sabe, né? O formato ideal, o que alonga, o que encurta um pouquinho as mãos, os dedos, a cor ideal. De repente, tem aquele tom que você acha lindo nos outros, que não fica bom em você. Legal. E como é que vai ser esse processo? Explica pra gente. Então, vamos lá. Aqui a gente vai falar sobre o formato, tá? Tá. A Cris tem o dedo um pouquinho mais grossinho e alongado. Então, se ela usa um formato de unha mais curto, ela tem o dedo mais encurtadinho. O que você recomenda, então, pra ela? Ou a unha seria quadrada, redonda? Pra esse formato de mão, que é uma mão com os dedos mais alongados e mais grossos, o ideal é ela ter um formato de média longa, pra conseguir deixar esse dedo um pouco mais harmonioso. Bacana. Pra ela deixar a unha muito curta. Vamos lá, Jennifer. Você já tinha ouvido falar disso, Cris? Não, é a primeira vez. Bacana isso, né? Super interessante. E você se inscreveu pra participar do programa com a gente aqui? Sim. Arrasou. E já ganhou de presente as unhas agora. Exatamente. Ah, que maravilha. Agora, Jennifer, o primeiro passo, então, é desenhar as unhas. É, o formatinho dela aqui, o mais ideal, já está num formato quadrado, que tá bem bacana, mas o legal é ela arredondar essas pontas, porque o dedo dela é mais grosso, então, geralmente, fica mais harmonioso ela arredondar essas pontinhas e deixar num comprimento de médio a longo. Aham. Então, também, a gente vai fazer esse formatinho ideal. Olha... Se ela deixa mais curtinho, ela encurta esse dedo e fica desproporcional. E fica, parece que faltando alguma coisinha, né? Ou pedacinho do dedo, né? Sim, fica desproporcional, porque o dedo já é longo, né? Então, se ela deixa a unha muito curta, não fica legal. Agora tem a ver mesmo, né? Imagina se a Cris tivesse aquela unha compridona, aquela unha bicuda, não ia ficar muito legal, né, Jennifer? Porque ia ficar um dedão muito grande. Exato. Iria alongar ainda mais. Então, o ideal pra quem tem os dedos mais longos é o formato de curto a médio. Quem tem o dedinho mais curto, pode apostar aí nas unhas mais longas pra dar uma alongada nesses dedos. Fica bem bacana. Lembrando, meninas e meninos de casa, que hoje todas as nossas modelos são nossas telespectadoras que se inscreveram pelo nosso WhatsApp aqui do Sempre Bela e todas elas vão passar por algum momento aqui de beleza, viu? Vai ter muitas outras meninas que vão participar. A Cris foi a primeira. Olá, a plateia. Todo mundo dá tchau, galera. Pode fazer barulho, pode gritar. Isso. Domingo animado. Isso é que é bacana. Agora você vai... Já terminou de lixar? Você vai fazer o quê agora? Já. Então, o formatinho dela é esse, ó. Ela tem o dedinho mais longo. Vai pintar. Então, a gente deixou ela quadradinha, mas no formato médio ao longo. Tá. Arrasou. Bom, daqui a pouquinho a Jenny vai falar mais sobre cores, as tendências dos esmaltes. Tô aqui com a Jennifer Leão, que é incrível. Ela entende mesmo, gente, de unha. Não é brincadeira. Você fala, não, eu coloco a cor que eu quiser. Você sabe que o seu tom de pele influencia muito no resultado final e a gente precisa saber disso, não é? Porque às vezes você quer um esmalte que você viu por aí e não necessariamente ele fica tão bonito na sua pele, não é? Exatamente. Às vezes a gente vê na mão de alguém e não fica bom na nossa pele. Enfim, isso vai com roupa, com maquiagem, com unhas. E nas unhas não é diferente. Então, aqui, por exemplo, a mãozinha dela, a gente falou anteriormente do formato de unhas, né? É Elizabeth, né? É. É Elizabeth. É Elizabeth. Faxico, obrigada por estar aqui. Ai, como você é linda, gente. A bochecha, a bochecha, a bochecha, a bochecha, a bochecha, a bochecha, como se fosse amiga íntima, né? Desculpa, isso é muito fofa. Mas vamos lá, Jennifer, desculpa. E a gente começa a perceber o tom de pele dela, que tem um fundinho mais amareladinho. Amareladinho, então a gente sabe que esse subtom de pele vai pedir algumas cores. Então, por exemplo, o subtom de pele dela, eu consigo trabalhar essas cores aqui, ó. Então, eu vou colocar pra você dar uma olhadinha o que fica bom pra quem tem a pele nesse tom. Então, vendo? Ai, que lindo! Então, a gente consegue brincar com as cores de acordo com o tom de pele dela. Gente, que demais! Eu posso ir até mais longe, porque uma vez a gente falou de tecidos e roupas aqui, o que combinava com o tom de pele. Se deu certo no esmalte, pode pôr a roupa também, viu, minha gente? Sim, sim. Porque eu acho que funciona muito, não é? É uma questão geral de visagismo, né? Então, mas a gente tem que escolher muito bem. Porque o subtom de pele, por exemplo, dela, que é uma pele mais amareladinha e tudo mas se a gente joga muitos tons apagados, a gente deixa desnivelado, some, não fica bacana. Então, hoje eu fiz as unhas dela num tom mais vinho, que deu esse contraste. O que é legal pra ela, que tem a mão mais curtinha, o dedinho mais grossinho, o ideal seria essa unha um pouquinho mais longa, pra alongar um pouquinho mais esse dedo. Mas ela fez a perfeita escolha. Então, o formato da unha tá ideal. Então, tem isso, né? Se você tem um formato de mão, você fala, ah, eu quero a unha quadradinha, assim, assada, dá uma pesquisada, porque não necessariamente fica tão legal, né? Sim, sim. Dá pra você valorizar muito, mas se você tiver a informação correta. Se o seu dedo é mais curto e mais grosso, um formato quadrado, ele achata um pouco mais. Ai, é verdade. Então, se você deixar um formatinho mais arredondado, mais alongado, você consegue dar a impressão de alongar esse dedo. Que maravilha. É a mesma coisa nos tons de nude. Então, num tom de nude, de repente, se você coloca um formato mais alongado e mais arredondado no tom da sua pele, a impressão é que seu dedo é mais longo. Que maravilha. Os tons escuros também. Então, influencia tudo. Até nas mãos a gente tem todo esse cuidado. Tem uma pergunta pra você? Vamos lá. Das nossas telespectadoras. Quem que tá aí que quer fazer uma perguntinha? Aqui é a Franciele que está falando. Eu tenho uma dúvida a perguntar pra você. Qual tom de esmalte combina com o tom da minha pele? Então, pras peles mais morenas, eu indico esses tons mais escuros. Os tons mais frios, de repente, os arrocheados. Até os verdes vão bem. Os tons mais abertos, muito alaranjados ou muito brancos não ficam tão bacanas. O amarelo vai super bem com pele morena também. Ai, que bonito. É super moderno também. Ô, Fran, você gosta de amarelo? Eu gosto. Eu gosto de amarelo, dourado também. Ai, legal, né? Tá na mesma linha. Pode ser usado, não pode? Sim, pras peles morenas fica ótimo. E pode passar nas mãos e nos pés também à vontade, né? Pode. Hoje em dia, a mulherada usa na mão, no pé. Tá tudo livre. Tá tudo livre. Tudo livre. Ô, Fran, obrigada, viu? Obrigada pela perguntinha. Olha, parabéns pelo seu trabalho. Você, muito obrigada por ter vindo. Você é fera, mulher. Imagina. Nossa, vai bombar muito. Então, quem quiser entrar em contato com a Jennifer Leão, que é manicure profissional, é jlacademy, né? Academy com Y no final, ponto com ponto BR. Tem um Instagram também, gente. Tem dicas muito legais lá, tá? É arroba jl.academy. Um beijo aqui. Um beijo.